Apaga a luz que ninguém quer ver seu nariz em alta qualidade. Óbvio que quer. Começou a gameplay? Sai, cara! Qual que é o L3? Nossa, eu como gamer sou um merda, hein, velho. Toma lanterna por coincidência no chão, né? Que coincidência, velho. Ai, que legal, velho. Parece jogo de terror isso aqui. Nossa, que legal, mano. O som é tipo um de CS, tá ligado? Tá rolando por quê? Porque tem alguma coisa ali. Você não tá ouvindo, não? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Por que você não tá ouvindo, não? Aí. O que é isso? Ah, beleza, pô. Os zumbis aqui trepando, velho. Ah, que é isso, velho? Não dorme não, caralho. Não, dá uns tapos aqui, vai, na moral. Porra, é essa, velho? Ah, pior que o outro que tava ali no chão vai levantar. Também, mano. Olha lá, olha lá. O cara já transformou, já. Ai, caralho. Que porra é essa, mano? Vai ele, caralho. Vai embora, vai embora, vai malhar. Ufa, chegou a namorada. Não se apete. Seguem! Seguem! Gastei bala à toa, velho. Eu acho que seria mais educativo nesses jogos, se o cara ficasse low e viesse na máquina tomar um refrigerante para recuperar a vida. E não ficar usando essas ervas, tá ligado? Esse bicho aqui vai levantar. Tá, aqui vai ter um zumbi. Nem vou tomar um susto. Aqui tem. Como é que recarregar? E se o cara morrer, velho. Na moral, ele não dá porrada não, velho. Pô, alguém sabe se ele dá porrada? Agora tu te campou nesse streamer, né, velho? Olha o tiro dele, cara. Cuidado! Ah, uma faca. Essa é a faca AK-47. Faca perfeita do combate. Não tá serve e faz maconha? Esse cara tá no trotos. Mata ele logo, caralho. Mas eu tenho reclamações a fazer. A faca é perfeita do combate. Porque ela é perfeita. Além do formato adequado, ela tem uma particularidade. Que é a rapidez do saque. Quero ver se levantar. Vai, gordão. Isso, vai, levanta. Gordão tava querendo o quê? Comida, né? Levanta, vai. Levanta, levanta. Ah, porra. Gorda, seu arrubado. Parou de gritar, né? Olha a minha faca aí. Olha a minha faca. Oh, já era a minha faca? Cadê a minha faca, velho? Ah, sério, velho? Eu só queria tomar... Ah, velho. Quebrei a minha faca, velho. Caralho. Eu jogo mó bem esse jogo, né, mano? Dei bunda mole. Ah, é caralho. É caralho. Correndo. O Hulk. Mas como é que vocês sabem que é cabo? Ah, pô, vocês tão dando spoiler, velho. Fizeram spoiler, velho. Vocês não deixaram eu descobrir, eu acho. Eu acho que o spoiler só é válido quando eu perder, né, velho? Vai, você não pula não? Você vai pular, né, velho? Mano. Mano. Imagina eu jogando isso aqui sozinho. O tempo que eu ia levar, mano. Ah, velho. Essa borda ficou da hora até, mano. Gostei dela. Mano, não tem porque eu apagar a luz, mano. Se eu apagar a luz, velho, e isso virar vídeo pro YouTube, mano, vai ficar uma merda, velho. Ó, mó bosta, assim. Mas não tem nenhuma fonte de brilho, mano, que ilumina o bagulho, mano. Mano, eu boto fé que assim a qualidade fica mais legal, velho. É, 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 é. Filha da puta. Peraí. Peraí, tem dois. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Volta, volta. Bombado. Caralho, viado. Nossa, eu fiz a erva. Eu queria isso. Ah, agora some, né? Calma aí, deixa eu... Ai, 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 que medo. Otário. Se eu passar ele em cima, será que queima o pé? Eu vou gastar bala à toa, né, velho? Aqui é o Chuck Norris. E aí, família. Suave? Vamos olhar, tá? Nossa, aqui é trotos, mano. Calma aí. Eu vou ficar preparado já. Vai, seu arrombado. Ai, ai, ai. Cadê você, erro de puta? Pelo na cabeça. Pelo na cabeça. Pelo na cabeça. Ai, caralho. Ah, velho. Velho, não faz sentido, velho. Cadê minha faca, velho? Morreu? Posso confiar? Ah, velho. Ficou no tiltado já, velho. Aqui foi onde o cara foi de base. Cara, aí vai levantar, né, velho? Ah, velho. Olha lá. Olha lá. Cadê minha faca, velho? Ó, velho. Norma, desgraça. Bonivela. Fazer, fazer. Tom baseado. Ah, vai sair, bicho, daí. Ah, mas vai sair. Ah, eu sabia. Haha, rolado. Danço. Sai, caralho. Nossa, que susto, velho. Ô, gordão. Ô, gordão de mão paulado na parede, velho. Caralho, mano. Morreu essa praga aí, ó. Deixa eu vir aqui e voltar pra cá. Duvido que um gordão desse aí tomou quatro tiros e tá suave. Caralho, mas eu tomei mó susto com o gordão ali, velho. Que eu falei, pô, abri a porta. Aí deixa eu mobar aqui. Eu ia abrir de novo pra ele vir e eu meter bala. O bicho. Brow. Ai, caralho. Que barulho é esse, mano? Ai, os dois bichão que eu deixei aqui, pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Caralho, mano. Hoje o jogo tá dando susto, hein, mano. Na moral que vocês arrombaram a porta. Vem aqui. Vem, loirinha. Foi malhar, né? Aí, se liga. Vamos fazer uma massagenzinha chinesa aqui, ó. Que eu aprendi, ó. Ah, delícia. Vai. Pega meu pezinho aí, pô. Pega o pé. Ai, caralho. De novo, cara? Acabia que esse gordão ia levantar a mão. Acabou na cabeça. Mas que você que sou piso? Claro que o gordão é tanque, mano. Aí, falou. Vamos olhar. Sem a cabeça, né? Vou arrancar as pernas aqui. Ah, de novo, mano? Na moral, de onde que veio essa praga, velho? Ah, já tinha derrubado os bichos, mano. Não tem problema, mano. Sério mesmo. Com defeito. Aí, é. Pegou o braço. Ai. Caralho, eu errei tudo. Aí, tombou. Bora lá. Vamos olhar. E aí, negão? Suave. Toma na cabeça. Toma outra. Pega a faquinha. E faz um fatiado. Eita, quebrou a faca. Puta que pariu. Eu vou me arrepender de entrar aqui. Eu vou sim. Eu vou sim. Toma um banho aqui. Aquele mano ali tá no trolho. Você quer ver? Fica aí, meu parceiro. Toma uma. Dá. Ah, esse cara não tá... Mano, esse cara aqui, vocês acham que a chance dele tá bem? Tá nada. Apagou. Apagou. Falou. Vamos olhar. Vai, velho. Caralho. Que porra é essa, mano? Ah, é. DG, 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 morri já. DG, morri, 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 morri. Passa, passa, entra aqui. Pô, podia ter um bagulho pra salvar aqui, na moral, né? Ai, caralho. Ai, tomei a linguada. Volta, 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 volta. Entra. Caralho. Beleza. Ai, eu vou te matar, sua praga. Velho! What the fuck? Tá fã de velho? O que você vê? Você pode ver, velho. Que porra é essa, mano? Caralho, velho. Caralho, mano. Eu queria muito matar esse bichão pra não tomar susto toda vez que eu passar ali, mas... Deixa ele ir lá, né, mano? Tu é muito ruim. Onde que eu tô? Ah, beleza. Tá ruim. Hoje. Abre aqui.